Música Ele, representante da equipe GBFD, passa o barulho para Arturo Música 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 E para aí, pesado do fórum de vermelho, ele, representante da equipe GBFD, passa o barulho agora, também Arturo Música 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 Amém. Amém. Primeira parte. Luz aí. Luz! Luz aí. Luz aí. Luz aí. Luz aí. Luz aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.